Fala galera do canal Kiki Play, aqui quem fala é o Kiki Galera, no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como que você faz para se tornar um melhor jogador com a melhor pistola do jogo, a famosa, poderosa Desert Eagle. Eu já fiz um vídeo sobre ela aqui no canal, já faz um tempo, e nesse meio tempo ela sofreu uma atualização que mudou muito a forma com a qual a gente joga com ela. Além disso, eu tenho algumas outras dicas muito importantes que podem mudar a forma com a qual você joga com ela. Então se você está a fim de se tornar um mestre da Eagle, mano, vem comigo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas antes disso, se você não é inscrito no canal ainda, mano, vai lá embaixo, clica no botãozinho de se inscrever e ativa o sininho. Muitos de vocês aí acompanham o conteúdo que eu trago aqui, mas não se inscrevem, então por favor, dá essa força para a gente. Aproveita também e deixa um comentário ali embaixo, mano, está com alguma dúvida sobre algum termo que eu usei aqui no vídeo, ou não entendeu muito bem alguma coisa, deixa ali nos comentários, quer dar uma indicação de vídeo, deixa ali nos comentários também, que eu estou lendo todos e respondendo todos, tá bom? Mas sem mais enrolação, vamos para o vídeo então, e cara, vamos começar falando sobre a atualização mais recente aí, que mudou muito com a forma com a qual a gente jogava de Desert Eagle. Não é muito incomum você ver nos meus vídeos anteriores, não em relação só a Desert Eagle, mas sobre pistolas ou sobre algumas marotadas que você pode estar fazendo, eu conversando sobre o poder que a Desert Eagle tinha de curta distância, porque você só precisava de dar duas balas no peito do seu adversário para acabar com ele. Esse era um exploit, por assim dizer, da arma que a galera começou a utilizar muito recentemente, apesar de já existir no jogo, mano, praticamente desde quando o CSGO foi lançado. Existem certas coisas dentro do jogo que a galera só começa a perceber o quão forte é depois de um tempo, por exemplo, a ALG e a SG, né, que a Valve nunca tinha mudado, e depois que diminuiu o preço a galera começou a usar muito e falou, nossa, é muito AP. A Desert Eagle foi mais ou menos assim. Depois de um tempo, a Valve começou a perceber que os profissionais estavam utilizando muito disso, de chegar, tipo, num ângulo perto, que nem o do palácio aqui, esperar um TR vir, uma, duas balas, acabou, pegou a arma dele. E o que eles fizeram para solucionar isso? Eles aumentaram, eles diminuíram a quantidade de dano, se não me engano, eu não lembro exatamente qual foi a atualização, mas agora você precisa de três balas no peito do seu adversário para deitar ele. O que pode parecer pouco, pode, mas é muito, tá? Quem tá jogando com a Desert Eagle aí percebeu que ela realmente tá diferente. Mas como que você faz então para jogar nesse novo meta? E, mano, a primeira coisa que você tem que fazer é entender que já não dá mais certo você ficar de puta distância. Até dá, porém, não é mais tão sem... Mano, antigamente era 100% de certeza que você ia conseguir uma kill se você encurtasse a distância e trocasse bala de perto com o seu adversário e acertasse seus dois tiros. Hoje em dia já não é mais tão assim, porque ele tem mais tempo para ajustar a mira dele e pegar você. Então, o que você faz? Você tira esse tempo dele de ajustar a mira, se aumenta. Como que você faz isso? Pegando posições onde ele não espera que você esteja. Então, você sai de uma posição onde você tá de cara com ele e você tenta pegar um off-angle ou uma posição tanto quanto diferenciada como, por exemplo, a que aconteceu em cima do Nilba. Então, quando eles saem da caverna, mano, eles não vão tacar a mira em você. Você tá num off-angle, eles vão ter que reajustar. Muitas vezes eles não vão tá olhando aqui, eles vão ter que virar a tela. E nesse tempo você consegue dar o primeiro tiro. E no primeiro tiro você dá um, dois e aí você já fecha os três e consegue deitar o seu adversário. Sim, tá muito mais difícil de você jogar com a Desert Eagle. Parece no papel que não, mas tá, ela não é mais tão potente assim nesse tipo de situação. Apesar de ainda ser a melhor arma do jogo, porque você consegue dar um HS em qualquer adversário, com colete, sem colete, etc. Colete capacete no caso, né? Agora, a dica que fica aqui, que não é em relação a Desert Eagle é, se você vai jogar de curta distância, se você quer ainda fazer isso, eu aconselho muito mais vocês a jogarem de 5-7. Por quê? 5-7 de curta distância é uma bala só na cabeça, você deita o seu adversário, e ela tem muito mais balas no pente, e o fire rate dela é muito maior. Então, se você ainda quer tentar jogar de curta distância, pegar um off-angle, por exemplo, aqui na caverna, em cima do palácio, e ter impacto, eu aconselho muito mais a 5-7 do que a Desert Eagle pra esse tipo de situação. Ou se você tiver mais grana, uma Max 7. Mas, parando de falar, né, sobre essa nova atualização, vamos conversar sobre a Desert Eagle com uma army, que ainda assim continua muito forte, e dá pra você ter muito impacto. Uma coisa que você tem que entender quando você tá jogando com ela, é que, mano, ela não é 100% perfeita, é lógico que não é, que senão ela seria OP. Tem muita coisa na Desert Eagle que pode acabar virando contra você, eu tenho certeza que vocês já opinaram muito com ela. O objetivo, então, é jogar no que ela é boa e diminuir as fraquezas, por assim dizer. Geralmente, quando você tá com uma Desert Eagle, você tá jogando num forçado contra a caça. Ao menos que você compre a Desert Eagle no pistol, seja um cara muito louco, né? Mas, enfim, vamos lá. Primeira coisa que você pode tá fazendo, pegando ângulos onde grande parte do seu corpo tá escondido, ou só mostra sua cabeça e abusando deles, como, por exemplo, aqui no meio, na região do janelão, onde você pode pegar mais ou menos esse ângulo aqui, que é onde o Terry que tá do outro lado, ele vê só metade do seu corpo, sua cabeça fica meio escondida, fica muito difícil pra ele te acertar, e você consegue ter um tiro limpo nele passando, do corpo inteiro. Muitos Terrys vão passar correndo ali, ver que você tá aqui, parar na sua mira e você consegue facilmente ajustar e dar um tiro nele e deitar. Então, cuidado pra não ficar, tipo, eu vejo muitas pessoas que ficam expostas aqui, sabe? Paradonas, assim. Tem a sua função. Quando você tá jogando em ranks mais altos, é bom por conta da sua mobilidade, né? Você consegue vir aqui, dar um tiro, puxar arma, sair correndo, coisa que você não consegue fazer aqui. Porém, esse ângulo, assim, esse ângulo aqui ainda, assim, é muito forte e é uma boa variação, caso você não queira, né? Ficar exposto no meio do aberto. E já aproveitando disso daqui, vocês perceberam uma coisa. Eu agachei. Essa dica aqui, mano, é uma parada que eu juro pra vocês. Tem gente que é level 20 que não sabe disso. Tem gente que joga CS há muito tempo e não sabe disso. A Desert Eagle, numa determinada distância, ela deixa de ter sua precisão em 100%. 100% não. 99, 98 CS nunca tem 100% de precisão. De pé, no caso. A única arma do jogo que tem essa precisão sempre elevada, de pé a qualquer distância, é a AK-47. A Desert Eagle, mano, dado uma certa distância, se você tiver de pé, você pode mirar exatamente na cabeça do seu adversário. Perfeito. Ele pode estar parado, olhando pra você. Existe uma grande chance de você atirar nele e não acertar. Ah, Kake, mas eu já peguei um cara assim. Sim, porque não é lógico... Mano, é lógico que se você tiver com a mira na cabeça dele e tal, você vai ter grande chance de acertar ele também. Porém, essa imprecisão acontece em uma certa distância. Por isso que eu tenho certeza que você já errou um tiro, onde a sua mira estava em cima da cabeça do seu adversário, mas você estava de pé numa distância não tão boa. Então, como que você faz, então, pra acertar esse adversário? Você agacha. Todas as armas do jogo, no CS, quando você agacha, a precisão delas aumenta conforme a distância. Então, você consegue dar um tiro com a precisão maior, numa distância maior. E você tem que entender essa precisão pra Desert Eagle. Geralmente, tá? Na minha... No meu olho, assim, se o cara tá mais ou menos aqui, ó, tá vendo aquela linha ali do meio da mirage? Eu atiro de pé. Agora, passou dessa linha, vai subindo, eu já prefiro agachar. Porque ali a distância já fica maior. A melhor forma de você realmente entender essa distância, saber quanto que você deve agachar ou ficar de pé, é jogar de Desert Eagle no DM. Eu posso ficar aqui e falar pra vocês exatamente a quantidade de pixels que você tem que agachar. Só que, mano, vamos ser sinceros, você não vai lembrar disso, não vai dar em nada no seu jogo. A melhor forma de você sentir isso, é entrando no DM, percebendo. Com esse conhecimento que você tem agora, vai no DM, joga de Desert Eagle, e sempre que você achar que o adversário tá muito longe, por exemplo, no palácio, agacha, tá? Porque aqui já é uma distância muito longa. E é lógico também que você pode fazer o famoso caranguejinho, né? Então, você vê um adversário, agachou, voltou rápido, tá bom? É uma movimentação que você pode estar utilizando com a Desert Eagle. Tirando isso do caminho, o que um jogador que é bom de Desert Eagle, o que os Nikos da vida aí, né? Que, na minha opinião, é o melhor jogador de Desert Eagle, e também, por que ele tem a melhor Desert Eagle do jogo, então? Porque, cara, a Desert Eagle, ela é a pistola que ela se baseia completamente nos fundamentos básicos do CS. Então, stutter stepping, controle de recoil, posicionamento de mira. Se você não sabe nada disso que eu acabei de falar, não é nesse vídeo que você vai aprender, eu tenho vários vídeos no canal sobre isso, porque é um conceito, conceitos, no caso, que são muito profundos, tá? Por isso que o CSGO é um jogo que parece ser fácil no olhar, mas quando você vai jogar é outra história. São conceitos muito profundos que eu posso ficar aqui falando por vários e vários e vários minutos, e o YouTube, infelizmente, não me deixa. Então, se você não sabe o que é isso, dá uma olhada naqueles vídeos, eu vou estar deixando alguns deles aqui no canto superior direito da sua tela, nos cartões, e na descrição, na descrição não, no cartão fixado desse vídeo, eu acho que eu também posso estar deixando os links pra vocês. Dá uma checada lá que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, mas o que seria isso no caso? Mano, o stutter stepping, você sabia atirar enquanto você está andando, controlar o seu recoil, dar o reset nele, e também saber que, mano, creio eu que você já sabe, a Desert Eagle não é uma arma que você dá spray. Então, você tem que saber quando dá o reset do recoil dentro da arma. Só uma dica rápida aqui pra ela, no caso, né, já que a gente está falando da Desert Eagle e não de todas as armas do jogo, você vai pela animação. Então, ó, percebe quando você dá um tiro, ela sobe, quando ela está descendo, ela resetou o recoil. Então, você dá um tiro, ela subiu, tá vendo, ó, e aí você sabe quando exatamente você tem que atirar pra bala aí, mais ou menos, onde você está mirando. Muito importante isso, tá bom, guys? São coisas mecânicas que, mano, pra finalizar, vamos conversar sobre uma das coisas que, mano, você vai encontrar vídeo, o meu de 2017. Ai, reclamando disso. As hitbox do jogo. As hitbox do CSGO são horríveis. O que é hitbox, pra galera que não manja? É basicamente até onde o seu boneco computa o tiro se você acerta ele. Todo boneco do CSGO, ele é meio com quadradinho, assim, que são as hitbox, se eu não me engano, não é mais quadrado. E quando o adversário, se você vê um adversário de lado ou de costa, trava um segundo, dois segundos a mais ali pra você dar o seu tiro. Porque é muito difícil de você acertar eles quando eles estão de lado ou de costa. A hitbox do jogo buga, tá? Então, o que que você faz? Você tem que ter duas formas, duas rotinas de pensamento nessas situações. Primeiro, você não dá o primeiro tiro, assim, tipo, na cara. Dá uma miradinha, vê se tá certinho antes de você dar o tiro, tá bom? Segundo, esteja preparado pra automaticamente corrigir pro corpo. Então, você deu o primeiro tiro na cabeça, você viu que não pegou, não fica surpreso. Muita gente dá o primeiro tiro, ah, meu Deus, não acertou, e morre. Não, já saiba que, mano, tem a chance de você não acertar. Então, você dá o primeiro tiro, viu que não acertou, já desce pro corpo, agacha e, mano, bala. Tá ligado? É basicamente isso, é as duas únicas coisas que você pode fazer. Tá preparado e tomar um pouquinho mais de tempo pra dar o seu tiro pra você ter certeza que vai acertar, panic shooting, atirar em pânico. Cara, cada desert eagle não é bom. Com qualquer pistola não é bom, eu sempre repito isso em qualquer vídeo de pistola que eu falo. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu tenho que trazer algumas dicas novas que eu não falei no meu vídeo anterior. Enfim, mano, eu que vou ficando por aqui. Se você quer ver um vídeo tão parecido e direto ao ponto com qualidade igual a esse, dá uma chance pra esses dois vídeos que apareceram na sua tela nesse exato momento aqui que, mano, você não vai se arrepender. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra todo mundo. é isso, tamo junto, valeu, falou!